Música Galera deixa o like, se inscreva no canal, me segue na Twitch e bora pro vídeo então gente, tentando encher uma bexiga Não sei se encher uma bexiga Vou encher? Eu não sei se encher Como que enche? Olha, eu não tenho encher não Mãe, me dá aí que eu vou abraço, só vou dar ajuda pra Maria Tá, me dá aí Quase consegui Como que enche mãe? Não sei se encher gente Consegui Eu não sei se encher não Não sei se encher, não sei se encher Gente, não sei se encher Eu vou encher? Mãe, não sei encher Vídeo que? Vamos encher uma bola Vamos encher uma bola Tô fazendo o que? Tô tentando Tô tentando Tô tentando Ajude a minha tia a melhorar a casa dela Melhorar a casa dela Aí gerou ajuda É Fazer um vídeo assim Fazer um vídeo assim Deixa eu ver Não dá Eu não posso encher uma bola Gente, não sei se encher uma bola É isso aí, tá ligado? Que música é essa? Nossa Peraí, tô conseguindo Tô conseguindo encher minha primeira bola Peraí Ah, não dá Não Ah, não dá Não consigo encher É difícil Ah Não consigo encher uma bola, gente É foda Ó Eu consegui quase Gente É isso aí, ó O vídeo é Encher minha primeira bola Aí Não dá Ai Ó a toalha do vídeo, meu Encher minha primeira bola Peraí Tem que esticar Peraí Tem que esticar Tem que esticar Ó Ó Acho que tá bom, gente Ó Enchi desse tamanho É assim que eu encho a bola Primeira bola que eu encher Então esse foi o vídeo, galera Eu não consegui encher Encher a primeira bola desse tamanho Agora É isso Deixa o like Vocês tem que falar Até a próxima Eu sei encher uma bola Impressionante É isso